Sabela, você está chorando? Não, fiquei chateada com uma coisa que me aconteceu, mas já está tudo bem. Escuta, você respeita muito a Diana, não é? Eu respeito, respeito todo mundo, quer dizer, quase todo mundo, não é? Eu estou falando que você obedece a Diana, que ela manda em você. Ela ia mandar em mim a troca de quê? Não sei, às vezes me parece que vocês são muito íntimos. Não, engano seu. Não mente para mim, Adriano, está todo mundo comentando, parece que para você ela é uma rainha. Ah, que isso? Você não sabe o que está dizendo. Eu não estou brincando. Desculpa. Parece que você não sai da casa dela? É, eu vou muito lá, isso é verdade. Então vocês são íntimos? Não, ela me dá muita bronca. Bronca? É que... Sim, quer dizer, ela me censura muito, entendeu? Porque ela é meio cheia de grilo, entendeu? Ela é meio grilada. Espera aí, se ela te dá muita bronca, se ela te censura é porque tem alguma coisa? É, isso eu não posso explicar. Nem precisa. Coisa dela, peraí. Olha, mas não tem nada a ver isso que você está pensando, entendeu? Nada mesmo. A Diana, né, ela é uma pessoa bonita, ela é linda. Tudo bem, mas um caso de amor entre nós dois, mas de jeito nenhum, isso não é possível, entendeu? Nem que o mundo virasse de cabeça para baixo, não tem condição. Se você quer saber, os seus casos de amor não me interessam. É, vai ver um sorvetinho depois. Ai, obrigada. Boa, hein mãe? Essa de sorvete, hein? Mas esse pessoal compra burra, hein? Se fosse gente pobre, eles vêm para aqui morrendo de fome. Anésia, para, para, para de falar, vai servir a sobremesa nas mesas. Será que eles ainda aguentam? Aguentam. Eu não quero, viu? Eu guardo umas frutinhas aí para mim, preciso manter a linha, mas frutinha é bom. Arruma um prato aí que eu quero levar para o meu gatão. Vamos ver. Então, gatão, que gatão? Meu gatão trabalha lá com o Otávio. Rápido, rápido, rasteira, colher, colherinha. Ah, meu Deus do céu. Essa mulher enche, sabia? O quê? Você está falando comigo? Enche mesmo. Olha, você precisava ver, sabe, quando ela ficava atrás do bastião. Eu ficava morrendo de vergonha. Ah, ele é parente da patroa. Vai se meter com ela de novo. Seu pai foi embora e nem se despediu de mim? Saiu correndo, deve ter ido atender algum chamado. No sábado, né? Ah, isso era algum caso especial. A turma está adorando os seus anos. Ah, eles têm talento. Não estou vendo a Ruth por aí. Ela subiu. Estava soltando fogo pelas orelhas. Ah, é? Eu vou ver o que aconteceu. Tá. Sua reunião estava muito agradável. Muito obrigada pelo seu convite. Imagina, nós é que agradecemos, Diana. Dê um beijo na Ruth por mim. Pode deixar que eu dou. Até logo. Até logo, Diana. Eu vou te levar. Quer ver comigo, tio? Vamos. Tomás chegou, foi como se tivesse chegado o rei da festa. Nada. É porque todo mundo tem pena dele. Por um motivo ou por outro, as homenagens são sempre pra ele. Hoje, então, ele era o herói do dia, né? Tinha preparado churrasco. Eu trouxe aquela cretina daquela namorada surda muda como se isso fosse muito agradável pra gente. Como se não bastasse ele. Nada. Todos os rapazes levaram as suas namoradas a tirar cola. O Tomás também é gente. Ó, eu não tô de acordo, não é? Mas eu não sou dona da sua casa, não é? Quem faz toda essa loucura é a Leonor. Eu sei. Olha, a Leonor tem um saudão especial pelo Tomás. Ela tem pena dele, não é? E por isso ela faz essas bobagens. Eu não concordo com isso. Tinha o testamento. Nada ainda. Você tá marcando bobeira. Nada. Eu fui lá no quarto, remexi tudo. Não tava o testamento. Eu acho que ele leva o testamento nas roupas dele. Não é possível. É. No quarto não tava.